Olá, eu sou o Hagazu e como vocês sabem galera, Dragon Ball Z Kakarot está chegando e por conta disso a gente está fazendo uns aquecimentos. Fizemos Dragon Ball FighterZ e agora a gente vai jogar um pouquinho de Roblox, mais os mapas de Dragon Ball, para a gente poder dar uma checada e ver Goku e seus amigos dentro do Roblox. Como vocês sabem, Dragon Ball é uma parte importante dentro do Roblox e nessa gameplay aqui vai aparecer em alguns momentos códigos para você ter Robux de graça. Então o primeiro que pegar vai conseguir, assim como no canal, é por isso que eu digo, quando tem gameplay de Roblox, você tem que já chegar chegando e assistir logo que ela sai para você ter chances de conseguir Robux grátis, grátis e grátis. Vamos lá galera, estou aqui, eu vou digitar então Roblox aqui no Dragon Ball, vamos que vamos, vamos procurar aqui nos jogos para a gente ver o que tem. Tem um monte, a gente já fez algumas gameplays aqui inclusive, acho que o Final Stand a gente já fez, mas aparentemente o jogo de Dragon Ball mais jogado no momento é esse Dragon Ball Tycoon. Então vamos ver, caraca, tem muito Dragon Ball mesmo, olha o tanto de jogo de Dragon Ball. A gente vai checar uns dois ou três mapas nessa gameplay, tá bom? Deixa aquele like mitológico aí e se inscreve no canal se você não se inscreveu e a Gáss, tem mais vídeo de Roblox? Tem, tem um izinho aparecendo aqui para você que gosta de Roblox, clicar e assistir todos os vídeos de Roblox aqui do canal, a Gáss, já assisti todos, mentira, duvido, duvido, eu quero saber se você já assistiu todos, então comenta aí, beleza? Vamos lá, vamos para Dragon Ball Tycoon. Ok, aparentemente a gente nasce com uma pessoa Robloxiana na minha cabeça, mas toma aí galera, nosso avatar tá maravilhoso, né? Já tem meu cabelinho e tá pedindo para a gente escolher o nosso Saiyan, inclusive escolha o seu Sayajin, Frieza. O que que tá acontecendo aqui, que barulheira é essa? O que vocês estão fazendo esse barulho aqui? Aparentemente cheio em árvore de natal aqui na parada também, então tá o Piccolo, é o Sayajin, o Frieza é outro Sayajin, falta botar o Naruto aqui, o Jiren, o Jiren também é outro, o Goku e o Cell, o Cell também é muito Sayajin, velho, maravilha. Eu vou escolher o Gohan, cara, eles estragaram o Gohan, nunca perdoarei Dragon Ball por fazer o que que eles fizeram com o Gohan, mas tudo bem, eu vou pegar, sei lá, velho, vamos de, será que a galera já escolheu? O Vegeta já tá escolhido, o melhor personagem já foi óbvio, né? Trunks, ninguém pegou o Trunks, alguém já pegou o Jiren aqui que é super popular, eu não sei porquê, mas vocês amam ele, né? Quando a gente fez o Dragon Ball Fighter, vocês amaram ele. Que barulhinho horroroso é esse, cara? Ninguém pegou o Goku não, cara? Ninguém pegou o Goku, sério mesmo? Nossa, cara, que coisa, não? Vamos ver, vamos ver, vamos ver, vou escolher aqui a rota do Goku e ver se alguém pegou, olha, ó, alguém já pegou. Não, ninguém pegou o Goku, cara, olha que engraçado, aperte para o aparecedor do Goku. Kakaroto, eu escolho vocês. E aí, galera, esse aqui funciona no esquema do Tycoon, né? Aquela que você vai construindo uma fábrica, vai aumentando seus poderes, depois lutando contra os inimigos. Então, vamos começar aqui, construir o quê? Nada, eu não tenho dinheiro ainda, então vamos começar, ó, pegando, ó, dinheiro para coletar, 185. Então, passa aqui em cima, a gente já coleta o 185, agora estamos com zero. Cadê meu dinheiro? Tá aqui, ó, cantinho da tela, tá aparecendo meu dinheirinho, rico e suado dinheirinho que eu consegui gratuitamente aqui, 185 dinheiros, galera. Agora, eu tenho que parar com esse barulhinho aqui que tá me irritando, mesmo, esse pé, 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 que coisa horrível. Mas tá bom, ó, vamos começar o nosso colector por zero dinheiros e aí começa a fabricar, aqui não sei se é slime, não sei o que a gente vai pegar, ó, super dropper 150. Então tá, no dos super-heróis era meio que uma slime, uma parada assim que você ia coletando e ele ia gerando grana para você. Aqui, eu não sei, são esses negócios amarelos, então, ó, deixa eu ver o que eu posso fazer aqui, ó. Temos upgrades para poder fazer, mas aparentemente não tá gerando muita grana ainda não. Vou comprar o super dropper aqui, ó, para ver o que a gente consegue fazer, porque, afinal de contas, a nossa fábrica é o que vai render aí nossas habilidades, galera. Tem um pessoal aí disputando com a gente, então a gente vai ver com quantos saiyajins se faz uma batalha Dragon Ball. Só diminuiu esse volume aqui, porque, pelo amor de Deus, esse brã, brã, brã. Ó, tem um inscrito natalino aqui, muito provavelmente. inscrito natalino. Não, não, não estou gravando. Muito bem. Vamos lá, galera, vamos tentar coletar dinheiro. Temos 730 dinheiros para coletar, é isso aí. Eu vou construir uma parede para lacrar os inscritos lá de fora. Maravilha. Nada aqui. Eu sou, eu sou o cara, olha a minha cara aqui, ó. Eu estou sério, buscando com seriedade construir uma fábrica do Goku, porque eu tô representando o maior saiyajin de todos os tempos. Aquele cara que a gente tosse para resolver os problemas. Então, inscritos, me deixem, me deixem, tá bom? Eu vou... Brincadeira. É, vocês sabem, né, galera? A gente, a gente meio que não troca a ideia no privado de absolutamente nada, porque, né? Por quê? Para preservar vocês, para preservar, para ninguém se passar por acaso. Alguém me tampou uma shurik, o que que é isso? Vocês estão, vocês estão querendo violência aqui? Eu não tenho arminha nenhuma, vocês invadiram a minha, a minha fábrica aqui agora. Pera aí, pera aí, vai ser assim? Eu vou coletar minha grana. Para de querer me agredir. Ah, olha o cara jogando Estela Ninja em mim. Não tem nem Estela Ninja e Dragobol. Ah, oh! Faleci. O SWAT eu nasço logo de cara. Beleza. Oh, 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 o que que é isso? O que que é isso? Não tem estratégia de defeito. O cara entrou simples bem. Eu vou construir mais uma parede. Sai daqui. Pronto. Agora eu quero ver você sair do meu castelo. Dá para bater nos outros? Não dá, porque eu não tenho poder nenhum, porque eu acabei de construir. Eu tenho uma... Ah, é isso. Ficaram a Estela Ninja em mim. Oh, jovem, para de me agredir, cara. Eita, comprei um troço sem querer. Tem um kit médico aqui. O cara está com uma espadinha. Tem mais 500 de grana para coletar, galera. E esse cara invadindo aqui a minha fábrica. Sai, cara. Ninguém chamou, velho. Ó, 300 grana. Pera aí, vamos construir o outro ponto aqui para aumentar nosso dinheiro, enquanto esse cara está tentando nos agredir. Oh, o que que é isso? Ajuda aí, inscrito. É. Obrigado. Obrigado. Deu certinho. Faleci. Aê. Parece que eles vieram aqui. Agora caiam na pancadaria. E vocês, vocês que briguem aí, tá bom? Eu estou aqui na minha coisa. Precisei no negócio sem querer. Ainda bem que eu não tenho dinheiro. Vamos lá. 570 de dinheiro para recolher. Vale a pena. A gente vai começar fazendo nossa fábrica aqui, galera. Vamos fazer um Mega Dropper. Aí. Muito bem. Estamos com 225 de dinheiro. Mas quanto mais coisas a gente vai colocando na nossa fábrica, vocês sabem, mais poder a gente vai tendo para coletar dinheiro. E com esse dinheiro a gente vai construindo mais upgrades. E com os upgrades a gente vai começar a ter nossos poderes, etc. Por exemplo, aqui, ó. O Weapon Pad que eu vou comprar. Aí, ó. Apareceu. Eu posso comprar a Katana do Goku por mil dinheiros e posso comprar um Shuriken por 5 mil dinheiros. Só que aquele cara estava gastando 5 mil grana em mim quando ele estava jogando o Shuriken dele. A gente já coletou mil. Eu vou comprar a Katana do Goku. E agora sim, galera, a gente pode pegar a Katana do Goku. Katana do Goku? O Goku tem uma Katana? Ah, ou enfim, né? Aparentemente ele tem uma Katana. Se ele não tiver, os caras falaram, ah, essa aqui é a Katana do Goku. Dá para eu pegar aqui? Cadê? Eu comprei a parada aí. Maravilha. Eu tenho duas Katanas do Goku. Ó, ó. Beleza. Não tá muito dragobal, mas eu vou pegar minha Katana do Goku e vou descer a ripa nesses caras aqui. Você é um inscrito? Tomara que não, porque eu vou te linchar aqui em nome dos pontos do Goku. Ó, tá tentando invadir mesmo. Tá tentando invadir meu negócio, né? Sai daqui. Muito bem. Fizemos a primeira limpa de alguém. Eu espero que não sejam inscritos. Beleza? Isso ali, isso ali é o inscrito que não deixou like no vídeo. É isso que eu faço com quem não deixa like no vídeo. Tem um outro ali. Eu vou lá arrumar uma treta para a gente sair desse mapa e procurar outro, ó. Yep. Yep é o caramba, meu jovem. Olha aqui minha Katana do Goku. Deixa eu te mostrar. O cara já saiu. Já sentiu a treta aqui, ó. Toma isso. 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 Olha lá, Fiderino, pro saco. Aê! Piedade. Eu não tenho piedade com a Katana do Goku, jovem inscrito. É, não deixou like? Agora eu vou sair por aí destruindo todos os inscritos que não deixaram like. Cadê aquele cara que veio pra cima de mim? Ah, rapaz, é assim então. Vai uma tretão. Vamos lá. Ah, o cara tem uma entrada laser aqui, ó, pra impedir que as pessoas entrem na base dele. Que engraçado, cara, ó. Eu vou tentar... Ah! Eita! E o cara tem uma espadinha mais estilosa que a minha, cara? Vem cá, ó. Espadinha do Medito. Ah, rapaz, fraquejei. Faleci. Dragon Ball Rage. Esse aqui eu lembro, a gente fez um pouco dele. Vamos relembrar. Se você não viu o vídeo de Roblox aí, é porque tem Dragon Ball Rage. Vamos lá. Eu quero saber quem vai assistir a nossa série de Dragon Ball Z Kakarot, que este era o dia 17 de janeiro, ou antes, a gente conseguiu fazer uma gameplay antecipada. Mas fica ligado nos próximos vídeos, porque tá quase lá. Se você tá vendo esse vídeo no futuro, veja a nossa série de Dragon Ball Z Kakarot, é só você procurar aí, Dragon Ball Z Kakarot a gás, o que tá lindo, beleza? Tamo aí, então, no Dragon Ball Rage. Tem algo de estranho no meu avatar, que vocês já devem estar percebendo, que a gente tá dando uma corridinha do anime rival, né? Então é isso aí, ó. Tô correndo igual Naruto, junto na parada do Dragon Ball. Eu tenho a minha faixinha, isso aqui a gente fez na última game pro nosso personagem, vai. Por que eu tô dançante? Ok, gostei, né? Vamos lá, galera. O que a gente tem pra fazer aqui? Habilidades. Transmissão, várias habilidades aí de Dragon Ball, mas aparentemente não temos nada, porque a gente tem 100 de saúde e 100 de energia. Uh, Kamehameha é grátis, gostei já, ó. Galic Gun, você precisa ter um esforço. Mostra aí que Vegeta é muito melhor que Goku, né? Pra aprender o golpe do Vegeta, não dá pra aprender de cara. Aperta o lerne. Não dá. Tá, Kamehameha é golpezinho. Como é que é trefe do Goku? Eu já tenho ele, inclusive. Brincadeira, tá, cara? Se você ama o Goku, o problema é seu, porque eu amo o Vegeta. Brincadeira de novo, tá? Kamehameha! Uai, pera aí, não terminou o meu Kamehameha não, velho. O que que acontece se os inimigos do Goku não esperarem ele falar Kamehameha até o final, antes de soltar o seu golpe? Ainda tem ataque aqui, né? Um combatezinho mais ou menos. A gente tá começando nossa carreira como lutador e já somos mais fortes que o Yantia, muito provavelmente, fazendo esses ataques aqui. Todo mundo sabe disso. E até explosão de Ki também. Olha lá. Um ataquezinho mais ou menos, né, cara? Mas quem precisa de explosão de Ki quando se tem a junção aqui, o Goku, a consertação de Ki junto com ele. Kamehameha! Kamehameha! Ele solta só no Kamehameha. Então é Kamehameha! Ou então ele grita igual o Goku Kamehameha! E vai, né? Muito bem, então. Que legal, que alegria, que felicidade. Só faltou os inimigos. E como eu não sei onde eles estão, próximo mapa. Mobile Dragon Ball, Dragon Ball Ultimate. Mobile Dragon Ball Ultimate. É musiquinha esse, hein? Ó, tem tela de abertura esse? Caramba! A gente já jogou esse aqui? Novo jogo, se você é novo. Deixa eu botar Play Game pra ver se eu já joguei esse aqui. Meu Deus do céu, estamos lindos. Zero Zeny. Tem algumas coisas aqui. Hum, olha só, tem até efeito de câmera nesse aqui quando eu carrego o meu Ki. Interessante esse mapa. Qual o mapa preferido de vocês de Dragon Ball? Gente, comenta aí pra eu poder saber. De repente a gente faz uma gameplay com os mapas prefeitos de vocês de Dragon Ball. Tô pegando aqui por popularidade. Tem um treinadorzinho aqui. Deixa eu ver aqui, dá pra travar o inimigo? Tem uns esqueminha desse aí, ó. O que que esse aqui faz? Nada. Por enquanto eu não tenho nada, né? Deixa eu clicar aqui no menu. Ah, eu posso aprender aqui, então, por exemplo, na ordem, né? Kaioken, Super Saiyajin, Super Saiyajin, Magin, Spirit. Caraca, Super Saiyajin 4, Mystic, Rage, Corrupto, Blue, Rosé, Kaioken. Meu Deus, Kefla! Eu nem sei o que que é isso, cara. Dark, Rose, Blue, eu vou... Mas olha, tem diálogo e tem quest também. Meus estudantes, os X lutadores precisamos de desafio. Você tem o que é necessário? Ah, não. É isso que eu pensei. Ganho de 5 X Fighters. E aí a gente vai ganhar XP. Já estamos marcando eles ali, eu posso voar. Beleza. Olha só o Super Voo na velocidade aqui. Interessante também, galera. Tem uns players aqui já lutando. Ali, ó. Gui, não sei o que lá. O cara já tá bem bolado. Já tem até um Ki azul, velho. Eu tenho Ki branco. Não terei Ki, inclusive. Se o bandidão do Vegeta olhar pro meu Ki, ele vai rir de mim. Toma isso. Toma isso, mais X Fighter. Vamos travar nele ali. Ô, tá soltando poder aí não, bicho. Eu não tenho poder ainda. Ok, grande batalha. Eita, o cara deu uma coletânea de poderes aqui que... Vou te contar, hein. Vai, toma isso. O negócio é que eu tenho agilidade, cara. Eu fujo de todos os seus poderes. A regra é clara. Eita. Enquanto você tá dando o nome do seu poder aí, eu tô fugindo do ataque. Ai, ai, ai. Não, cara. Nossa, tomei um direto. Toma isso agora. Pera aí, batalha. Aê. Show de bala. Vencemos o primeiro deles. Vamos voar naquele outro ali, porque eu vou chegar chegando agora, ó. Em tese, eu acho que era pra eu pegar. Eita, já começou a luta. Ahn. Calma, jovem. Não me ataca assim. Em tese, eu acho que era pra eu já pegar algum golpe, cara. Mas como eu tô no bando e eu não li as opções, a gente tá só lutando toscamente aqui para mostrar o nosso potencial. O X-Fighter é nosso clone, pelo visto. Eita, eita. Que poder é esse? Calma. Vai ser assim? Eu vou descobrir um poder, então. Vou descer a rede para o próximo. Pronto. Dois foram derrotados. Maravilha. Vem pro sol aqui pra gente poder dar uma brilhada, né? Maravilha. Vamos lá. Tá reto aqui. Skills, galera. Temos aqui. Então, a gente começa... Esse aqui é mais lógico, né? Você começa com uma série de habilidades que vai crescendo aí à medida que você vai subindo, né? Então, por exemplo, cadê o Kamehameha? Ali, ó. Kamehameha Angry Kamehameha, Supernova, God Kamehameha. Aí você começa. Mas você começa com o Energy Blast, que é essa tranqueira aqui que todo mundo começa, que você solta umas energias e aí até o Yancha soltava o Energy Blast, cara. Então, você já viu que é um golpe bem mais ou menos, né? Então, ali, ó. Ragazzo, por que você zoa o Yancha? Porque ele nasceu pra ser zoado, cara. O próprio Dragon Ball zoa ele. Ele é legal, mas ele precisa ser zoado para sempre, porque o cara morreu pro Saibaman. Ele não é o que se diga, nossa, o defensor da terra que precisa aí de... A terra tá em boas mãos. Não tá. A gente sabe que não tá. Tá em péssimas mãos. Eu defendendo, acho que sou melhor que o Yancha. Vamos lá, galera. O nosso grande Energy Blast nesse X-Fighter. Nossa, o cara revidou com o ataque. Vamos lá, de novo. Ai, peraí, peraí, peraí. Ai, porque ele acertou de novo, vai. Sabe quanto mais a gente carrega, mais forte fica, cara? Eu tô morrendo aqui, toscamente. Peraí, deixa eu sair desse ataque. Ok, vamos parar de usar o Energy Blast e vamos cair na pancadaria, porque tava tudo bom enquanto... Au! Faleci. Achei o melhor mapinha que a gente jogou até agora, caras. Não sei vocês, mas curti, porque essa aqui tem a vibe de Dragon Ball, né? Você lutar, você fazer o seu quê? Você pegar golpes e o seu pau, o seu personagem. Por enquanto, é só. Espero que tenham gostado desse vídeo de Roblox. E é isso aí. Se vocês deixarem aquele monte de like, compartilharem com os amigos, quem sabe não aparecem outros vídeos de Roblox aqui. Vamos ficar ligados, porque Dragon Ball Zé Kakarot tá chegando. E em breve deve rolar mais algum vídeo, alguma coisa assim, meio que em aquecimento para o incrível jogo que conta a história aí do anime completa, beleza? A gente se vê. Grande abraço. Valeu e tchau.